E vem aí linha do tempo Oi gente, passando aqui para desejar um boa noite Porque não podemos desejar um boa tarde Porque a tarde já passou Foi má Ah pois, eu não vou te dar Essa abertura Essa abertura não Não queria que você se empolga O povo te conhece não, mulher O povo me conhece sim Eu fico fazendo bracinha aqui Não me conhece sim Ai me desculpa, me desculpa Me desculpa Vou latir, latir baixo Vai uma castanha aí Não aceita Toma Ai Cai, mas... Foi todo medo É o tipo... Swiss definder É lindo! Eu vou pra ela escutar É lindo! Era pra ela escutar Ai nowi É lindo é aprender atuna batata segura na mata vou te deixar oi com essa batata matemática. Capim, mulher. capim, né? não, ela vai comer alface. Só que a sua tia nunca tá gestando. Ô, Matel, já tá errado aí? Bora paga tuas coisas e bora sim. A camada de ozone estourou, vem pra lá! Mariana de ozone estourou, vamos embora! Peraí, Mariana, era merda! Mãe. É o que? Palma, se lascou? Se lascou comigo? Gabriel! É amor, ia botar a musiquinha Música